Exame Nacional de Revalidação de Diplomas Médicos Expedidos por Instituição de Educação Superior Estrangeira foi aplicado no Brasil. O senador Confúcio Moura foi o relator do processo. Mais de 15 mil médicos formados fora do Brasil realizaram o primeiro exame. As provas são aplicadas em 13 capitais. Belém do Pará, Belo Horizonte, Brasília, Campo Grande, Curitiba, Fortaleza, Manaus, Porto Alegre, Recife, Rio Branco, Rio de Janeiro, Salvador e São Paulo. São muitos, milhares de médicos formados em vários países do mundo, brasileiros ou não, que retornam ao país. Isso é muito importante. A prova serve para verificar se o profissional formado em medicina no exterior tem o conhecimento equivalente ao graduado no Brasil para exercer a profissão. O Revalida não acontece desde 2017 e, neste ano, o exame será aplicado em duas etapas, uma teórica e outra prática. Eu tive a honra de relatar essa medida provisória no ano de 2019 e, devido à pandemia, foi adiado. Esse ano era para ter duas provas teóricas e práticas, mas, infelizmente, devido à doença, não foi possível. Mas agora realizou o primeiro, como se diz, antes tarde do que nunca e, assim, a gente começa, a partir de 2021, o rito normal de duas provas anuais. Quem passar na primeira etapa, mas reprovar na segunda, poderá se inscrever diretamente na etapa em que parou, nas próximas duas edições. O perfil dos candidatos inscritos no Revalida 2020 foram os seguintes. 8.016 mulheres, 7.466 homens, 10.720 brasileiros e aproximadamente 3.680 cubanos. O Conselho Regional de Medicina de Rondônia destaca que não tem conhecimento de quantos estudantes de outros países existem no Estado. E não há informações porque a UNIR não participa do processo. O Conselho Regional de Medicina de Rondônia participa a partir do momento que o processo revalida é finalizado e o estudante é revalidado o seu diploma no Brasil. Ele entra em contato com o Conselho para fazer sua inscrição e nós fazemos toda a análise e a fiscalização de toda a documentação que ele nos traz. Inclusive, entramos em contato com a universidade onde ele se formou para avaliar a veracidade do seu diploma. Os gabaritos da primeira fase foram liberados ontem e os recursos serão recebidos até o dia 14 de dezembro de 2020. O Conselho Regional de Medicina de Rondônia